Nas ruas de Goiânia, os flagrantes de motoristas que não usam setas são constantes. Mais um ali, ó. Mais um. Olha o tanto. Seta é um item quebrado no trânsito do Goiano, cara. Os caras não sabem dar seta, não sinaliza nada, fecha você e ainda quer dar seta, cara. Seta aqui não existe. Eu que sou acostumado a dirigir em São Paulo, lá tem uma educação diferente. Agora aqui, cara. Olha o meu carro aí atrás, dá uma olhada lá. Atrapalha, né? Nossa, olha o meu carro lá, batido lá. Os caras aqui dirigem mal demais. É triste, viu? O trânsito não rende, não. Segundo o Detran, uma das principais causas de acidentes de trânsito é a falta de sinalização. Mas não é só aquela que fica espalhada na cidade, mas também a sinalização dos carros, como a seta. O motorista que não usar a seta na hora de dirigir, seja para virar para a esquerda ou para a direita, pode ser multado. Só este ano, mais de 1.600 multas foram aplicadas, a maioria aqui em Goiânia. O que a gente fala em Goiás, principalmente em Goiânia, que o fabricante deveria fazer carro sem seta, porque o motorista já não usa. E em razão disso, acontecem muitos acidentes, pessoas feridas, danos patrimoniais, engarrafamentos. Então, realmente, total razão é algo, uma norma que é descumprida e que tem uma autuação. Segundo esse especialista, o motorista goiano vem de uma cultura onde usar a seta não faz parte do hábito. Vamos sinalizar com a antecedência, não vamos ficar nessa de sinalizar em cima da hora. Senão, o outro motorista, o nosso colega, não tem como entender a sua intenção direcionada. Nós temos que pensar que o ano passado foram 1.700 mortes. Se você pegar a quantidade de acidentes que nós temos, tudo por quê? Falta de comunicação, né? Virou um enfeite no veículo. Eu acho que não é justo isso. Eu acho que não é justo. Eu acho que não é justo.